Bom dia amigos e amigas de Barão de Grajaú, como relatei na noite de sábado, que hoje pela manhã, na segunda-feira, eu iria procurar as autoridades competentes. Entrei em contato com o secretário de segurança, Jefferson Portela, que foi muito solício no primeiro momento. Ele entrou em contato com o doutor Odilardo Muniz, delegado aqui da SEIC, e neste momento eu estou aqui na SEIC, na Secretaria de Segurança, registrando esse BO para que nós possamos apurar os fatos da pessoa que se passou pelo meu nome, dando vários lances em prol do festejo de Santo Antônio, da nossa igreja de Santo Antônio, e na realidade que terminou prejudicando o nosso festejo. Portanto, neste momento, doutor, quero lhe agradecer, muito obrigado pela atenção. A gente vai iniciar as diligências, então a gente tem o resultado e a gente forma o senhor. Muito obrigado, um forte abraço a todos, que Deus nos abençoe.